Música Oi, eu sou o Economizador Poupides. A minha história de educação financeira aconteceu quando eu parto o meu coração. Vou comprar o meu primeiro celular. E o único, né? Porque eu tenho ele aqui até hoje. Imagina o celular aqui, dá pra gravar 30 contatos. Ainda tem lanterninha. Pra diversão tem um jogo de cobrinha, assim. Ele bem, bem legal, bem divertido. Entrei numa loja aqui na minha cidade, olhando os celulares mais em conta, né? Inicia eu ali olhando os celulares. Veio uma moça ali me atender. Ela parecia um anjo. Formosa, graciosa. Queria me vender o celular mais caro. Eu queria o mais em conta, né? Não tem melhor que esse celular aqui, ó. Comprei a Vista, consegui um descontão. Foi aí nesse desconto que me apaixonei. E pra casa contente com a minha feliz compra. Eu acho que eu tava feliz mesmo, né? Porque eu não conseguia parar de pensar naquela gentil atendente. Tava tão apaixonado. Mesmo envergonhado do jeito que eu sou, eu tive coragem de já passar lá no outro dia e convidar ela pra sair. Eu chamei ela pra um jantar romântico. Chegou o grande dia. Peguei a minha bicenzinha. Nossa, aquela moto é uma beleza. Se tu andar com ela só até a terceira marcha, cinco pila, tu anda dois meses. Ela ainda tava mais bonita que normal. Que cheirosa. Um saltão desse tamanho. Ela ficava mais alta que eu. Porque vocês sabem que eu sou até considerado um cara alto, né? Um em 61. Ela chegou, olhou pra mim com aquela voz angelical e perguntou. Tá, mas do quê? Tô de bis, é bem mais econômico. Se choveu, eu trouxe até duas capas de chuva. Ah, vamos jantar ontem. Como que é? Surpresa. Eu vi ela lá no cachorro quente do seu Zé. Nina, ficou bem irritada. Eu sei que o cachorro quente do seu Zé não é um dos melhores, assim, da cidade, né? Mas quinta-feira à noite, todo mundo sabe que lá tem promoção. Duas salsiches no preço de uma. Ela já pediu o cachorro quente com dois adicionais. Peguei o mais barato pra ficar mais equilibrado, né? O seu Zé disse. Tô 18,85. Ô, seu Zé. Tá caro esse cachorro quente aí, né? Seu Zé arredondou ali pra 18,50. Aí você vai lá pra casa. Eu voltando embora com ela. Em meio de caminho, eu de bisoca aqui. Ela traz. A bis começa. Pá. Apaga. O que eu esqueci de comentar é que ela morava muito longe. E eu ainda não tinha completado dois meses pra eu abastecer a bis de novo. Parabéns. 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 Sem copila, é dinheiro. Fui cavaleira e continuei indo com ela a pé. Mesmo assim, ela continuava brava. Eu não sei o que aconteceu. Ela pegou e saiu gritando. Não me deu tchau. Não me atendeu no outro dia. Depois de todo esse sofrimento que eu passei e aprendi. Quando eu for sair com alguém de novo, eu não posso me importar de gastar um pouquinho mais. Vou levar lá no X da rodoviária. Ah, é. Padrão melhor. Outro nível, assim. Até bebida em dobro alguns dias da semana. Com essa história do meu coração partido que eu deixo a dica. Olha só. Dinheiro é pra ser gasto com as coisas que te deixam feliz. Te fazem bem. É claro que a gente tem que economizar. Mas devemos gastar com consciência. Pra você ter uma vida boa e feliz. Essa é a minha história, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendem com a minha burrada. Deixa o like aí pra nós. Comenta. Compartilhe com o pessoal. Ativa aquele sininho aí, ó. Valeu. Abraço. A CIDADE NO BRASIL